Fala aí galera, beleza? Trazendo meu vídeo aqui pro canal Mostrar duas estratégias aqui ó Pra você mitar no CV9 É a melhor estratégia pra CV9 e as mais fácil Porque tem outro ataque que é bastante forte Que é com Nalum, mas é mais complicado Essas duas estratégias aqui eu acho bem simples Você consegue executar aí de boa Só você treinar aí o que você mita Glória a Deus Se você gostar, não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante Se você é novo no canal e poder se inscrever aí pra fortalecer Desde já agradeço Eu vou mostrar como é executado Os cuidados que você deve ter E pode utilizar esses dois ataques E você vai se dar bem É bem forte e bem fácil de usar Espero que possa te ajudar aí E que você passe o carro na galera Eu vou começar com meu PT aqui ó Nesse layout Tava full defesa Só os heróis Tá nível 12 e nível 11 Só que o meu herói também Tá nível extremo também Tá uma doença Que coisa absurda Tá rei de CV8 Nível 10 e a rainha minha tá nível 15 Então se você tem um herói baixo Dá pra você PTzar de boa Esse layout que eu ataquei com bruxa e curadoras É uma estratégia bem de boa aí ó Você sabendo escolher o layout Ela é bem da hora A ideia do ataque É você soltar Duas bruxas Solta duas bruxas aqui assim ó E duas curadoras Duas bruxinhas aqui ó E duas curadoras Olha que legal Solta elas mais de lado assim ó Pra quando as bruxinhas passarem aqui nessa lateral Se tiver alguma defesa aqui conforme o layout Que você for atacar aqui o seu bonde Que entrar aqui no centro e não pegar E tem um risco de ripar as curadoras Então solta ela sempre de lado Mais de lado assim Não solta ela de frente assim não Solta ela de lado Pra caso a bruxinha passar aqui com as curadoras E tiver alguma defesa Não ripar ela aqui ó Quando as curadoras passarem aqui ó Aí a ideia é soltar As duas bruxinhas aqui né Duas aqui Solta um golem aqui ó Pra tancar essas defesas E quebrar esse muro aqui com o QM Solta um QM teste Caso tenha bombinha ou mola Solta um teste pra desarmar Abre esse muro Joga um pulo aqui ó Você jogando um pulo aqui Você tem um acesso pro centro layout Quando o seu bonde cair pra dentro Eles têm um alcance pra pegar essas antiaéreas Aí se a curadora passar aqui na lateral Não tem perigo dessa antiaérea ripar elas e matá-la É bem simples A bruxinha aqui é pra poder afunilar Espera um pouquinho pra dar uma afuniladinha Porque quando você entrar aqui com o bonde ó Se aqui não tiver afunilado E esse muro não tiver aberto As suas tropas tem um risco de rodar Que merda hein Então espera dar uma limpada Aqui ó Como vai entrar do lado do castelo Pra você pegar ele rápido Você sempre joga um veneno E eu gosto de congelar Congela a tropa em cima do veneno Pra ela perder bastante dano E o bonde que entrar aqui ó Na hora que o seu bonde entrar com a rainha e as bruxinhas A tropa do castelo tá congelada aqui em cima do veneno E as suas tropas pegam Aí você mata de boa o castelo Esse ataque é bem fácil de executar Pode treinar aí ó Se você não usa Dá umas treinadas aí no desafio Pra você fazer as entradinhas assim ó Quando você aprender a utilizar Você vai petesar aí ó Tranquilo Ó tá vendo ó Duas bruxinhas já afunila Tá vendo ó Porque pegando aqui ó Não tem risco do seu astropa rodar O muro tá na aberta aqui O bonde cai pra dentro Ó Solta o gole pra tancar Um QM teste Ó As curadoras aqui A ideia não era pra ela Pra ela vir pro gole Não sei o que que aconteceu Que essas curadoras aqui Veio pro gole ó Olha ali que doença Ó Joguei o veneno Tá vendo que eu congelei o O dragão em cima do veneno Pra as bruxinhas que entrar no centro Mas a rainha pega ele rapidão Porque ele no veneno Ele fica mais lento As defesas do castelo Fica mais lenta e mais fraca Ó Joga um pulo Aqui no centro ó Como tem muita defesa Batendo nas tropas Cura Pra dar mais um gás Nas suas tropas No lançador Nas bruxinhas Ó As bruxinhas aqui Vai sair aqui na lateral Sem as curadoras Mas vai imitar Vai conseguir pegar aqui Porque essa defesa Tava distraída Ó E o bonde aqui Já limpou o miolo ó Porque Caindo aqui no centro Ele tem acesso Pra todas as defesas Ó Ó Aquela bruxinha mitando lá ó Com as duas curadoras ó Que ela toma As bruxinhas tomam dano Mas não morre Porque tá sendo curado Ó Rodou três bruxinhas aqui ó Mitou nessa lateral Porque o bonde que tava aqui no centro Pegou todas as defesas ó Ó A rainha vai pegar A outra torrarqueira Ainda tinha bruxinha lá no centro Com a rainha Três bruxinhas aqui fora Duas ali naquela lateral ó Só tem aquele canhão agora ó Olha o tanto de bruxinha Praticamente minhas bruxas todas Tá viva ó Ó Ainda foi swag rainha Nem utilizei o poder Ó A rainha nível extreme E ó Nível 15 Olha aí Olha o tanto de bruxa viva ó Cara Esse ataque é muito forte Se você saber escolher o layout Que é filé mesmo Pra você usar essa estratégia aqui ó Você consegue petezar aí tranquilo Pode treinar aí Que Você vai imitar O outro ataque foi nesse layout aqui ó O layout em canseiro ó CV9 Fumato Esse outro ataque aqui é outro ataque Que eu acho bem de boa aí pra CV9 É bem simples Exatamente Qualquer um consegue executar Que é Você fazer uma entrada Pra pegar As tropas do castelo A rainha inimiga E pegar algumas defesas importantes E dar um direcionamento pros rogs Que você finaliza com rogs Ele fez uma entrada aqui ó Ele fez uma entrada aqui E entrou com os rogs aqui ó Aí ficou só essas defesas aqui ó E fica mais fácil de curar Aí cura em torre de mago E torre de bomba Você entendeu véio? Sempre tem que curar em torre de mago E torre de bomba Porque o pessoal sempre costuma Colocar a bomba gigante Próxima da torre do mago Da torre de bomba Então sempre dá a prioridade Você curar nesse local Você curando certinho Você consegue petezar E é muito importante Você fazer a entrada Pra pegar castelo Se você não pegar castelo e a rainha Dá merda Aqui ó Qual foi a ideia dele Ele entrou com um golem aqui ó Um golem aqui E outro aqui Com os mago Pra poder limpar isso aqui ó E ele entrou aqui ó Com o rei, a rainha e o castelo Ele abriu esse muro aqui ó Na quina aqui com 3 QM Ele jogou uma fury aqui ó Porque ia trombar com o castelo E usou mais 2 QM Pra abrir esse outro muro E o bonde caiu aqui pra dentro Aí pegou Pegou todos os heróis Pegou todas essas regiões aqui ó Aí ele entrou com os rodos aqui ó E só foi curando Só foi curando E petezou O maluco é brabo Esse ataque aqui também Eu acho ele muito da hora também E é muito Eu acho ele muito fácil Pra Pra CV9 Olha ali Qualquer um consegue executar O golem Pra tancar ó Ó Tá vendo que tá distraído As defesas ó E os mago limpos Espera limpar Ó Soltou um QM teste Ó Agora vai entrar com o bonde ali ó Quando ele entrar com o bonde Ele vai soltar mais 2 2 QM Pra abrir aquele Esse muro aqui ó Porque tem o muro Tando aberto O bonde cai pra dentro Aqui ele deu sorte Que o lançador ia rodando Os mago pegou esse canhão E os lançador voltou Se tivesse acontecido Ó Joga veneno no castelo Joga uma fúria E soltou os outros 2 QM Porque os QM na fúria Ele fica mais forte Ele conseguiu abrir Esse outro junção aqui ó Aí caindo ali pra dentro Ele já pegou a X-Best Pegou o castelo Ó Pegou a rainha Vai pegar o rei E já vai dar o direcionamento Pro drop dele ó Agora entrou com os rogs aqui ó Ó Vai curar ó Cura Pode observar que sempre cura Em torno do mago Ó Tá vendo que tem uma bomba gigante lá ó Cura Ó Ele prefiriu entrar nesse lateral aqui Porque as tropas dele estavam aqui ó Tava tancando as defesas Ó Cura aqui também ó Tá vendo que tem torno de bomba Ó Tá vendo que tem uma bomba gigante ó Sempre o pessoal coloca assim Tem que tomar cuidado Ó Cura Ó A rainha ainda tava viva Ele ainda tinha mais um balão E dois rogs Ó Vai curar Aqui ó Que como Ó Tinha uma bomba Ó Curou rapidão Tinha duas bombas gigantes aqui perto da torre de bomba Tem que tomar muito cuidado É verdade Olha E agora só tem essa outra torre do mago Ó Ele segurou dois rogs Vai pegar Essa torre do mago Agora é só limpeza Ó Tinha um balãozinho Um azarqueiro Uns magos ainda pra ajudar a limpar Ó Olha o tanto que é de boa Ó Ainda foi swag veneno Foi 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 Então você Esse ataque Você fazendo uma entrada E pegando As tropas do castelo A rainha inimiga O rei O rei não é muito necessário Mas pegar o rei ajuda E pegando algumas defesas fortes E dando o direcionamento Pro seus rogs andar Mais junto possível Que você consegue curar eles todos Numa cura só Pra eles não espalhar Você fazendo isso aí Ou você Consegue petezar tranquilo Uhul E tem que tomar cuidado Se não pegar o castelo E a rainha Vai dar merda Hehe Então é isso aí Pode usar Qualquer uma dessas duas estratégias Que você vai se dar bem Você vai conseguir petezar geral É dois ataques bem fácil de usar E muito forte Não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante Pra divulgação do canal Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Compartilhe com seus colegas noob Hehe E falou Tamo junto É nóis Tchau, tchau.